Só o teu amor me deu forças pra sonhar Como o brilho do luar clareou o meu viver Se em cada amanhecer Oi gente, hoje iremos escolher o Izaimpi na Rolsa Como chama aí na sua região? Fala aí comigo Mandioca, Ipim ou Macaxeira? Deixe nos comentários, mas antes deixe o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal, compartilhe com os amigos Vamos lá? Você é o melhor, Braia! Estou lá catando E eu tô aqui Tô aqui gravando Eles já pegaram uns grandes lá Aí eu voltei pra pegar o celular pra mostrar pra vocês Aqui foi o que a gente conseguiu Meu Deus, opa aqui Mal do que Braia Mal do que Braia? Mãe É mal do que Braia Opa aqui Gente, opa aqui O tamanho Precisa ter uma noção Aqui é a raiz O filho morrendo de fome É que você vai ser Onde dá pra minha filha? Olha aí, minha filha Aqui Ai Ai Meu pai tá aqui capinando É o momento É o momento de Usar todo o amor que você pode Mas Só filme lá Vou cortar a parte Olha o que Ah, esse negócio de figura Eu quero tirar Mais um Gravei E aqui Estamos tirando Meu pai vai começar a capinar Pra retirar Esse Meu Deus Olha o tamanho Dei sem fim Meu Deus do céu Ai Eu amo Eu amo De mais de um Meio metro Meio metro Meio metro Já passou Já passou Aí tá cavando Cavando Pra fazer o máximo Pra pegar ele inteiro Né? Aí ele Tá vendo? Meu Deus Tudo Tem que ter um Um jeito Um modo assim Pra que não venha Quebrar ele Um pedacinho dele Já a ponta dele Ai Meu Deus Quebrou a pontinha Foi a pontinha dele Foi a pontinha dele? Foi 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 Ainda vai Ainda vai Ainda vai Só temos que agradecer A Deus Ai Eu vou arrancar Pai Começou Ai Eu mesmo E ainda tô vindo Tirando alguns E Não Abre a cabeça Na frente Vou me melar Vou sentar aqui Senta O Braia tá contribuindo Vem cabelar as folhas O Braia ali ajudando Contribuindo Contribuindo E eu aqui mostro pra vocês Como é que a gente Tinha Colhe os aipinhos Olha Eu não Sai babai O Braia mostrou Vou puxar Vai puxar Sabe por quê? Ele tá descendo ainda Tá descendo? Meu Deus Força da cru Força 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 de Deus Vai ver se sai o máximo Vem Meu Deus Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Grava Vivi Grava Vivi Isso é Enfim Além de O uso doméstico A gente usa Primeiro pra fazer Os bombos Fazer SBC Minha doce Vai Tá um Porão Pai Enche a dita Enche a dita Aí a gente A gente A gente Que É até Tá lido Pai Pra quebrar Minha mão Tá muito Cega Ao ver A chuva Ajudar A melhorar Mas já Tá bem Tem que Tavar bem A raiz Às vezes Vai falar Pra baixo Da terra Aí Posso tirar O máximo De Pinteiro Parou Tchau 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 Essa cabeça Essa cabeça Descabecida Descabecida Coupão Quebrou Quebrou Tinha outra Pai Tinha outra Tem aquela ali E é grande Ali 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 Tchau 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 O brai caindo, eu vi o tão menor. Olha esse! Só caiu. Mãe, a mãe, a mãe, a mãe, olha esse! Olha o que lá que eu vou pegar. O carro, o brai. Aí, ó. Quebrou, tá pro fundo aí, mãe. Ele é branquinho. Olha o meu, Vivi. Parece uma aba. Dá mais a enxada. E o que eu vou contar é o que eu não vou eu. Quer que eu cava? Cava! Com a mão enxada. Vou prender. Cuidado! Não é naipi não, Vitório. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. A Vitória não sabe, não. Não é mentira. Boa, Débora, não sabia. Eu tô uma porra dessa. Me dá aí, Vivi. Já dá, boa, dá pra não saber. O alerta é cheio de espinho, copilado. A Vitória sabe, manda a Vitória. A Vitória não sabe, não manda a Vitória, não. A Vitória não sabe. Quem ganha é eu. Eu que sabe. Eu que abriu. A dona sabe. Abriu? A pontinha toda. A Vitória é mais uma pontinha. Ali é uma. Calma, Brian. Brian, a cabeça da te adora, Brian. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A Vitória é perigosa. Para com isso. Vai fazer. Acaba a fazer. Calma, Brian. Calma, Brian. Calma, Brian. Procura mais um aí. Vou colocar a pontinha. A gente tá cavando ele. Calma, Brian. Vitória é mais um pontinha. O Brian tá com mais gente de Vitória. Oi, tá cantando. Oi. Calma, Brian. Calma aí, Brian. Tudo que Brian queria cavar. Você é o melhor, Brian. Vai, Brian. Você é o melhor. Ai, isso mesmo, Brian. A Vitória não sabe não. Vai, tia. Hã? Vai, você ainda? Não, tô procurando a pontinha. A pontinha, pra ver que tamanho. Ah, vem aqui. Ela tá lá no fundo, minha tia. Tchau, tchau, tchau. Resultado da colheita E aí